Que homenagem, que homenagem bonita, hein? Eu nunca vi alguém que ama tanto ser xingado quanto o Mildo Leves. Eu fiz homenagem pra você, viu? Mas o Leco, o presidente, falou que vai tirar mesmo tua cabecinha ali. Não, Milton, não tem chance de tirar essa estrela que tá lá com o Justi. Jamais, jamais. Vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo só pra expurgar o Denilson Show daquela rampa do sucesso, entendeu? Mas eu fui muito duro com você. A tua esposa, Luciele, me ligou ontem chorando. Olha lá, olha lá, olha lá, a tua carinha lá. Feinha, parece um fiote pro escravo, olha lá. Eu vi no São Paulo. Você tá com o mesmo sapato de onde? Não, não, eu tenho 15, Rafa, dos que eu revezo. Que eu revezo? Olha lá, olha lá, Denilson, olha aí. Como eu gosto de você, tá vendo? É, eu fiz muito sapateado, né, Milton? Calcanhar, 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 né? Fiz muito sapateado, parabéns. Porque ali tem que ter Roberto Dias 300 vezes. Tem também, tem também. Tem, mas tem uma vez só. Eu vou sugerir pra você, eu vou sugerir pra você, você tava na parte boa do Morumbê. Tá na independente, lá em cima, na massa. Eu vou lá no meio do povo. Ai, fazer uma matéria lá na massa. Eu vou no lonjão, eu vou lá no lonjão. Tem que ir na massa, independente, lá no meio da galera. Porque o senhor que inventou o lonjão. Eu quero ver. Mauro Betting e Casares inventaram o lonjão. Eu não. Para de ficar falando mentira. Agora eu acho o seguinte, já que a gente fez uma homenagem pro senhor, que foi um dos dois melhores em campo, né, no clássico de ontem, eu acho que a gente tem que falar do outro melhor, né? O Marcelinho já acabou. Não, ele engiou o Pato. É o Pato. O Pato, claro, a gente tem que falar dele, né? Porque o Milton não achou muito bem em campo ontem. O Milton foi uma grande estrela. Tudo certo, mas o Pato é o Pato, né, Ulisses? Não, eu tava devendo, né? Ele sabe disso, ele tem consciência. O Marcelinho foi muito bem analisar o Pato. O Pato é um jogador de qualidade, sim, discutível. É um cara que vai... É um cara pra definir jogos difíceis, que tem que aparecer em momentos difíceis como fora ontem, né? Mas tava devendo, tava muito mal, tava jogando mal, dois, três jogos seguidos. E o Cuca até falava, ele não é titular absoluto nas coletivas, que o Cuca, pouca gente fala, mas faz um grande trabalho no São Paulo. O Cuca, né, tá fazendo com que o São Paulo volte a ser grande. E a diretoria, com as contratações pontuais também. É isso que nós precisamos no futebol brasileiro, né? E foi um acerto, né, Júlio, essa volta dele. De grandes jogadores, de treinador, enfim. E eu acho a tendência do São Paulo é brigar por título, indiscutível. E o Pato tava devendo, realmente, um bom futebol e há algum tempo já. E, Luiz, ele tem uma qualidade indiscutível, como o Marcelinho falou. Basta um pouco mais de competitividade, ele é um grande jogador. Então, eu acho que o São Paulo acertou, acertou no Daniel Alves, esperamos no Juanfran também. Começa a ter um elenco importante. O Igor Vinícius, lateral direito, onde fez uma grande partida. Ó, você viu aquela jogada ali, desculpa, ó lá, ele corta pra... Olha, exato, exato. E ele finaliza com a esquerda rápido. Ele corta pra bater, já, né? Já é inteligente, sabendo... Tira, né, da hora. E esse gol vai dar moral pra ele, confiança. Vai crescer. Então, realmente, foi uma grande tarde noite. Eu já ganhei, hein, papai? Ô, Marcelinho Garoca, aproveitando nesse estádio maravilhoso de São Paulo, me diga uma coisa. Quando você foi bater aquele célebre pênalti no Marcos, que ele abriu a boca, adiantou e quase engoliu a bola, você é experiente, macaco velho, por que você não refugou? Ele se adiantou quase 10 metros. Rogério Senio, 10 metros. Por que você não refugou? Por que você foi bater? Faltou experiência. Primeiro, não tinha o VAR, não tinha o VAR, mas eu também não quero tirar o mérito do Marcão, porque o goleiro Penta é campeão do mundo e foi brilhante naquela noite. Então, nós temos que reconhecer a supremacia do adversário. Eu brinco até hoje com o Marcão, as vezes que eu encontrei com ele, falei, Marcão, você adiantou um, dois dias, mas o mérito foi todo dele. Você não tinha que ter batido o refugio. É, mas o mérito foi dele. E ele me ligou ontem, ele fez aniversário dia 2. Muito obrigado, Marcão. Você é tão querido nesse país quanto a figura do Bombeiro e o Mané Garrincha. Agora, essa camisa aí é do pagão, naquele dia que vocês ganharam roubado no Santos 63 de 4x1. Essa camisa aqui é uma camisa... Vocês roubaram no Santos. É uma camisa muito linda. É uma réplica da década de 70 do Gerson, Tony Guerreira, etc. Nossa. Que eu trouxe para você, ela não é comercializada. Eu ganhei de presente e estou trazendo para você. Desde que você beija o símbolo do São Paulo. Eu beijarei em homenagem aos meus filhos. Parabéns. Só que é o seguinte, eu fui ver um treino do Pará lá na vila, lá no CT do Santos, e vi um treino do Daniel Alves. O Pará é muito mais jogador do que o Daniel Alves. É. Tem coisas que tem que ficar igual o surdo nubingo. O surdo nubingo? É isso. Surdo nubingo. Vamos esperar para ver o que o Daniel Alves vai fazer, né? Aí, olha aí. Vamos mostrar, vamos mostrar. Vamos bater palma. Vamos bater palma. Bonito. Quando o senhor for em Itaqui, você vai ver, Jai. Sapo, sapo, sapo. Não ganha mais nenhuma depois de ter ganho do Santos ontem. Sapo, sapo, sapo. Me dá aqui que eu gostei dessa camisa. Não bate palma porque isso aí é ruim. Milton, eu quero mandar um beijo especial para a Santa Maria, a Leila Craux, a minha princesa. Santa Maria no Rio Grande do Sul, a terra do Chupinheiro. A Leila Craux, mandar um abraço para a galera de Ubatuba. Boa, Adriana da Casapo. Já casou, não? Boa, Maguila. Você casou, não? Vai casar ou não? Doutor Antero Mendes, que é o seu ator brilhante. Aí, Maguila. Valeu, Maguila. Valeu, Maguila. E parabéns, Gerson de Oliveira Nunes. Obrigado. Obrigado, Gerson de Oliveira Nunes. Obrigado, Amaral Ocoveiro. Receberam a televisão das grandes gols. Eu não recebi nada. O Amaral é sensacional. Receberam o presente do Cicred. E hoje eu vou escolher. Bora ver gol agora, Nilton? Daniel, você que vai escolher para mim até o fim do programa o gol do final de semana, que eu vou dar mais. Ele ainda fez um gol na carreira. Eu vou mostrar mais alguns gols e tal. Ele tem que escolher o Marcelinho. Minha história do Dedê na Espanha no Pense. Cadê meu apito aqui, hein? Vamos ao intervalo. Na volta, gols da Série C. Viva o Norte e Nordeste. E Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio. Um a zero para o Grêmio e o gol do Tonho. Depois o Zinho com o Patô. Mas operaram o Grêmio naquela final de 82. Até já. Carlos Salmazo de Araraquara. Celso Teixeira. Cláudio de Stéfano. André Frois de Belo Horizonte de São Paulo. Grande advogado brasileiro. Marcos Medina. Doutor Paulo Dias de Moura Ribeiro. Um grande jurista nacional. E o frangueiro Ronaldo de Oanelli. Todos dizendo, Lili Lima, que você está. Uma Demi Murco de 18 anos. Muito obrigada. E dessa vez é verdade, viu? Realmente essas pessoas estão falando. Vamos à paixão da minha vida. O que Fih levou. Estou no wall. Portal Terceiro Tempo.com.br. Quer ver? O Adevaldo. Olha o Adevaldo. Jogou no São Paulo. Jogou no Botafogo. Está lá em Recife. Jogou o Pan-Americano de 63. Olha o Ataliba. A Ataliba. Olha o Carboni. Alô, Carboni. Aquele abraço para você aí em Campinas. Olha o Copé. O ponta direita. Que jogou no Santos, no Palmeiras e no São Bento. Olha o Dario. O Alegria. É grande o Dario, hein? Olha o Eduardo Marinho. Amorim. Amorim. Jogou no Corinthians. Jogou para todo lado. Olha o Hélio Baiano do Alecrim lá de Natal. Olha o Ivan Surdão, centroavante de Muzambi. Jogava Michael Pelé. Olha o Jair Pereira. Fez um gol de bicicleta no Santos uma vez. Espetacular. Olha o João Bosco Tureta. Ele fazia filme pornô nos Estados Unidos. Mas agora parou. Olha o Mug. Ponto esquerdo. Olha o Mug. Olha o Mug. Querido Mug no São Paulo. Olha o Neto, rapaz. Jogando no Guarani. Olha aí o Solito. Grande Solito. Que jogou muito o Mike Ronaldo Soares Giovanelli. Valdir Apel. Goleiro do Vasco da Gama. Está lá em Santa Catarina. Olha o X-Té, rapaz. Lembra do X-Té? Rodou o interior, hein? Olha o Zangão. Querido Zangão. Aquele abraço para você aqui. Não é só nego famoso, não. A gente mostra, realmente, os jogadores que fizeram a história desse país. Como diz o Denilson Show, se não cesse jogador véio, eu estava no Apindaíba, desgraçado. Você está dando aula de português para o Neto? Não, não. Milton Neves, se eu tesse o que você tem, eu já tinha parado. Ah, Jô, que ajar. Você inventou também. Olha aqui, eu estou vendo aqui. Nós temos lá no meu wall um grande blogueiro chamado Menon. Um cara muito experiente, espetacular. Fiz um programa de televisão com ele outro dia. E ele fala, Sene faz com o Fortaleza o que Leco fez com o Sene. Eu não sei o que o Leco fez com o Sene. Mas, Menon, entrevistei hoje na Rádio Bandeirantes o Eduardo Paes, presidente do Fortaleza. E o pai, que estava quase morrendo, do Rogério Sene. E o pessoal do Fortaleza não está triste com o Rogério, não. Eles entenderam perfeitamente a decisão dele para ir para o Cruzeiro. Deixou a porta aberta. Quem sou eu para ensinar o Padre Nosso Vigário para você, que é um ícone da imprensa esportiva brasileira. Mas, entreviste o Eduardo Paes, do Fortaleza, para você ver. Eles estão gratos demais ao Rogério. Não dava para aguentar mais. Ele já tinha esgotado o estoque de milagres dele lá. O senhor concorda ou o senhor desconcorda, senhor Denilson? Eu concordo com você. É? Como você disse. Pois não, Denilson. Em relação ao Rogério Sene. Muito bem. E, Milton, o Rogério antes tinha sido convidado para ir para o Atlético Mineiro. E não aceitou. Não aceitou. Ficou no Fortaleza. Eu acho que chegou o grande momento dele. Eu acho que vai ser um grande técnico aí. Está se fortalecendo a cada... Sabe onde ele vai acabar? Onde? Seleção brasileira. Ele se emocionou ontem à noite. Ontem à noite, quando ele conversou com o presidente do Fortaleza, ele se emocionou. O tamanho carinho que o presidente do Fortaleza teve para com ele. E é o momento, realmente, do Rogério voar. Tem que buscar novos áreas mesmo. E o pai dele falou conosco, graças ao grande Guilherme Herédia Cimatti, da Rádio Valerante, do hospital. Vamos ao intervalo. E, na sequência, para quem vai o gol mais bonito? A televisão do Sicredi, do Jaime Basso, futuro ministro da Economia. Até já. E no break, o Ulisses Costa e o seu show brigando para ver quem que é mais bonito. Se é o Joel da Atena ou o Luiz Ernesto Lacombe. Não se discute isso aí, parabéns. São moços simpáticos, sim. Alô, Luiz Andretti, sou Sierra de Gramado, decorando o Brasil. Alô, Luiz Tunda. Luiz, não. Sidney Tunda vai dar o ar-condicionado para você, viu? Para mim também. O senhor já recebeu uma, mas recebeu outra. Não recebi nenhum. Sidney Tunda. Você também tem 30 endereços. Você fica fugindo de oficial de justiça. É, são as casas mesmo. Olha o endereço. Olha o endereço do Vampeta, né? O endereço do Vampeta passou para você. O Vampeta passou para você. Ele ganhou, aí passou o endereço. Qual era o endereço? É, como é que é? Maceió, não. É, Nazaré. Nazaré das Farinhas. Nazaré das Farinhas. Na rua, esquina da Dona Maria, que é só Chiquinha. Ele deu esse endereço. Flamengo na cola dos líderes, hein? Estou olhando aqui. Está a dois do Palmeiras para o segundo lugar. Qual é a classificação? Você tem aí, Regi? A classificação? E está a cinco do Santos. Flamengo continua ali na cola dos líderes. Foi show no Maracanã. Você pode opinar também no blog do terceirotempo.com.br e acompanha a carreira do Milton Neves, 50 anos, no YouTube, entendeu? Entra no YouTube e põe lá, canal oficial do Milton Neves. Eu tenho, inclusive, Larissa Lovertal com cinco anos de biquininho em Copacabana. Não tem nada a ver, gente. Toda vez que a gente vai falar de futebol carioca, esse senhorzinho aqui fica mudando de assunto. O líder, golaço do Arrascaeta. Show de bola rubro-negro no Maracanã ontem. O Arão também fez um belo gol com a assistência do Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador diferenciado, né? Você vê onde ele coloca a bola para o Arão. Não é aqui que ele já bate de primeira. Jogador que sabe jogar muito. É o tal do passe, né? A importância do passe no futebol. O time do Flamengo precisava fazer esse jogo. Está rindo aqui, Denilson. Denilson nunca soube passar uma bola. Você passou bola para o Dodô quando jogava no São Paulo? Você passou bola para o Dodô quando ele jogava? Isso é muito engraçado. Cheio de gol com o França. É, não. Com o França e com o Dodô. Vai, Denilson. Mais de gol. Olha que passe. O quê? O Dodô deve 50% do que tem para o Denilson, velho. Se não fosse o Denilson... Eu só sabia passar. O Arão, o gol que o Arão faz... É injustiça. Foi pênalti. Ele foi o melhor batedor de corne do São Paulo, o maior abraçador de artilheiro e o maior batedor de lateral. Eu acho que você... Você não tem essa estatística lá, Casares? Foi, foi. Realmente foi o maior. Mas foi o cara que alimentou o França, o Dodô e muita gente lá. E o dinheiro dele fez o burrumbi. Ele no metro quadrado, o que ele fazia do lado esquerdo, tem cair. E o dinheiro dele para o Betis fez o burrumbi não cair. Comporta com você, Casares. Comporta com você. Ainda mais quando juntou a esquerda ali junto com o Serginho. O Serginho. Salseiro. Salseiro. Mas cadê o Serginho? O Serginho está mandando lá na Itália. O Serginho está mandando lá. O Denílio pegava na bola, ele ia para cima, ele driblava. Era aquele antigo ponto, como Zé Sérgio, Júlio César Oligueri. E acima de tudo, duas Copas do Mundo, não é para qualquer um. Eu poderia estar em três, mas aí é outro detalhe. Quem que ferrou o senhor? Não é que ferrou, né? Os interesses pessoais falam bem mais do que o interesse da nação. Para estar na Copa do Mundo, de 94, 98, 2002, eu estaria com a perna esquerda. Repita. Eu estaria nas três Copas do Mundo, eu estaria. Quais? 94, 98, 2002. 98 ainda, porque eu não vou citar nomes, mas os dois jogadores que jogavam no meio, junto eu fiz mais gols que os dois juntos. Só que eles tinham um rompinho. Não, você fez mais que um cinco. Mais que um cinco. Mas não estou falando do Denilson, que o Denilson arrebentou. O meio 98 era bom. Na verdade, a gente não estava falando do Denilson, a gente estava falando nada disso, a gente estava falando do Flamengo, né? Zé e o Henrique, o Henrique, a gente estava aqui, vou voltar aqui, para mim. Os dois juntos jogavam no meio. Vamos voltar a falar do Flamengo? Polêmica, 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 polêmica. O Panfei está falando que a gente trabalha com informação, é polêmica, tio. O Marcelinho está dando uma bomba. O Marcelinho está dando uma bomba. O jornalista tem. O passe do Arrascaeta brilhante. Você está desaprendendo, irmão? Você está desaprendendo a fazer televisão? O Camisa 10, que sabe realmente colocar a bola certinha, para que o companheiro possa... Mas em 98, lá, os dois. Não, 94 também. Dá nome, irmão. Fala forte. 94 também, o atacante que foi também. Jogaria, meu. Eu, o atacante, já sei quem é. Sim, atacante também. Vizinho, meu. Agora, você perdeu você. Bora perto de você. E aí, 98, os dois jogava ali, um quase... Um canhotinho. Um canhotinho. Um canhotinho, outro magrinho branquinho. Os dois, junto, eu fiz magro com os dois. É mesmo? É. Rapaz do céu. E eu seria titular em 98, 2002. 2002, você dá uma segurada. Também? Aonde? Dá uma segurada. Aonde, segurada? Levou o Clem, seu amigo? Você está maluco. 2002, você dá uma segurada. Aonde? 2002, vai pra mim. Você está louco. Mano, 2002, você ia ficar do meu lado no banco, quietinho, na moral, só olhando. Jogava ali na direita. Você está louco. Ali? Você está louco. O trabalho que o Clebson fez na seleção, você está louco. Perdi, não. O Henrique Alves, vamos ficar na moral. Não perdi. 2002, você ia ficar quietinho. Não, não, não. O dinheiro ia ser igual, como falou o meu peito. O Marcelinho Carioca. O dinheiro ia ser igual. Não perdi, não perdi. Vamos falar com o Flamengo. O Marcelinho Carioca jogou mais com o senhor. Bem mais com o senhor. Não, ele é destra. Entendeu? É o seguinte, e o Henrique Alves trouxe esse rapaz por 500 mil reais pro Corinthians. O Corinthians teve que fazer uma estátua lá no Parque São Jorge ou em Taqueroca. Ô, Bruno Negro, vocês estão vendo, né? Eu fico tentando falar do Flamengo, o Milton Neves nunca deixa eu falar do Flamengo. A verdade é a seguinte, a gente está num momento difícil de jogadores terem identidade com os clubes. Claro. O Marcelinho, não é fácil ser ídolo de um clube como o Marcelinho é. O maior jogador da história do Corinthians chama-se Marcelinho Carioca. Como o Rogério CNA no São Paulo. Isso não é fácil, não. Como o D'Alessandro se tornou no Internacional. Isso não é fácil, não. Então, Paulo e o Marcelinho Carioca aí. Agora, Milton. Milton. O futebol tem grandes injustiças. Hoje eu almoçando com o Dia dos Pais, no restaurante Dona Firmina, em Moema. Você não foi no meu, na Castelo? Você não me convida, mas só me convidou uma vez. Aí, encontro lá Rubens Francisco Minelli. 90 anos, foi o técnico mais injustiçado do futebol brasileiro. Em 78, foi Cláudio Coutinho. O Minelli estava numa grande fase. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Pelo Inter e pelo São Paulo. Pênalti. Boa. Finalmente. Até porque o Flamengo está 100% jogando em casa. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A gente tem que valorizar o Rubro Negro. Estou aqui tentando. Vamos aos lanços. Arrascadão. É o que enfia. Pênalti do Galhardo no Bruno Henrique, aos 26 do primeiro tempo. Marcelinho Carioca, pelo amor de Deus, valorize o Rubro Negro. Não, eu sou grato ao Clube de Regado do Flamengo, porque me acendeu para o futebol brasileiro. E agora, você ter dois jogadores do meio de campo com qualidade, que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, amigo, meio caminho andado. Ainda tem a contenção do... Cuidado. Não, o Cabelludinho. O Ilharão. O Ilharão. Ajuda a matração ainda em fita, sendo um elemento surpresa. E o Moreninho, o Bruno Henrique, que vai para cima e que pedala, estilo Denílson. Flamengo muito bem. Daqui a pouco o Master chega, às 8h da noite. O Jair do lado direito e bate. E aí teve mais um lance polêmico nessa partida. Esse é o do Galhardo. Os 46 do primeiro, pênalti do Pablo Mari, que acabou de chegar no Flamengo, no David Braz, marcado pelo VAR. O Galhardo converteu. Você achou que foi mesmo? Foi pênalti e o Pablo Mari, né? Pablo Mari já estava pegando a malandragem do brasileiro, né? Chegou chegando ele, né? Porque na Europa, ele dava um pênalti, ninguém chega perto do árbitro. Aí ele já estava falando com o árbitro lá. Lá na Europa ele não fazia isso. Aqui os caras falam, pode pressionar o árbitro, tio. Pode pressionar, aqui não dá nada. Mas ele fez o pênalti que ele puxa a camisa do David Braz. E até porque ele fica com a torcida toda do Flamengo do lado dele. E vale lembrar que a torcida do Flamengo esse ano tem sido a maior média de público do ano. Então, palmas realmente para toda a torcida rubro-negro estar fazendo barulho de verdade. E aos 40 do segundo tempo, pênalti de Pablo Mari em Da Silva. É, a gente acabou de falar isso, só para te dar um toque. Só para te dar um toque, a gente acabou de comentar isso, só para te avisar. Só fica tranquilo, irmão. Mano, o Milton Neves está em ar. Irmão, só para te avisar, eu e a Larissa, junto aqui com os nossos companheiros, acabamos de analisar isso daí. Acabamos de analisar. Tem que reafirmar o Flamengo, que é muito grande. Ô, Júlio, passando pela questão do marketing, você acha que essa questão do público realmente está comparecendo, se é a melhor média do ano para o Flamengo, é porque está contratando, é porque está investindo? Aí o público se sente valorizado e vai lá e comparece, como o São Paulo está fazendo agora. Claro, não tem dúvida. Acho que quando o torcedor vê que a direção está fazendo empenho, investindo em grandes jogadores, repatriando alguns e prestigiando também a base, que é importante. Senão nós não teríamos aqui o Denílson e o Marcelinho. Juntando isso, a torcida vai, comparece e prestigia. E já foi reflexo isso ontem no São Paulo, não só com o torcedor, mas com a postura do time no campo de jogo. E domingo que vem, quando o Ceará... É motivador. Todo mundo querendo ver o Daniel Alves. O Ceará vai ganhar do São Paulo. Então nós vamos ganhar. Ô, Cazares, você é bom de publicidade, você é bom de time, mas bom mesmo é o teu filho que gosta de cachorro. Ele é bom. Quem não gosta de cachorro e abandona cachorro, vai para o esquinto dos infernos. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Vamos falar com o Filipão? Aham, vamos. Exatamente. A gente vai escutar dos dois lados, né? O Luiz Felipe Escolari falando no vestiário depois desse Palmeiras e Bahia. E eu também quero escutar as palavras do Roger. Eu não admito que um quarto árbitro ou um árbitro ou uma pessoa que esteja dirigindo o jogo, quando o Davidson recebe a falta, ou se não foi falta, ele se dirige como se dirigia o Davidson. o Davidson, dizendo que o Davidson era um fiteiro, faz muita fita, está te jogando, não é ele que tem que falar. Quem tem que dar o cartão, por alguma razão, é o árbitro. Não é ele, não. E ele não tem nada que falar com o jogador dessa forma. Ele tem que ficar na dele, falar para o juiz, então, que o rapaz se atirou e o juiz tomou a decisão. Então, é só isso. Eu não gosto que falem com o atleta nesses termos. Foi isso que eu cobrei dele. Ele não pode falar dessa maneira. E ele pediu para que eu não levantasse o dedo. Se eu não vou levantar o dedo, hoje é o décimo terceiro jogo, o décimo quarto. E hoje fui punido com o cartão amarelo. Não tenho punição nenhuma, mas desse jeito, eu não gosto desse tipo de atitude. Foi isso que eu falei para ele. Sobre o que o Luan falou, não. O VAR está aí, para melhorar, para piorar, ou para ter problemas, ou para que no futuro seja uma coisa já mais organizada. O VAR está aí e foi institucionalizado. E um dia acho um pelo em ovo de um lado, outro dia acho um pelo em ovo do outro lado. É assim. A gente tem que ficar quieto e esperar que as coisas evoluam de tal forma que possa a gente ter certeza daquilo que está sendo examinado ou que tem ocorrido. Então, vai evoluir, provavelmente, como está evoluindo na Inglaterra, em outros países, mostrar no telão o que é que o árbitro está examinando, o árbitro de vídeo vai se reportar, uma série de detalhes. Mas isso é o futuro. Eu não tenho nada que falar do VAR hoje se prejudicou, se acertou. Não vou discutir, porque não adianta. O VAR é um instrumento, está aí e a gente tem que trabalhar corretamente em cima dele. Os profissionais precisam ser bem treinados para municiar toda essa tecnologia a nosso favor. Eu acredito que o VAR veio para ficar. Eu só pontuo duas questões. Primeiro, a falta de protagonismo, principalmente nas marcações de impedimento, que por vezes o impedimento é de dois metros à frente do marcador e o bandeira espera a jogada terminar para finalizar. Não precisa. Não precisa. E segundo, a questão é que o VAR tem que ver, por exemplo, como o lance de mão, se bateu na mão ou não. E chamar o árbitro para que ele interprete o lance. O VAR não tem que interpretar lance. Quem tem que interpretar se foi mão ou não é o árbitro do campo e dizer se aquela mão foi uma penalidade. É a medida que tu perde quatro minutos para saber se a bola bateu na mão, ou as câmeras estão mal posicionadas, ou tem gente querendo demais apitar o jogo de outro lugar que se não do campo. O Roger é um lateral nota 7 e está virando um técnico nota 8. Agora, Filipão, você tem uma seleção na mão e sabe... Filipão, é que não vai porque... É, não sabe porque é o seguinte... Ó, Filipão, põe esse time para jogar e para de chorar, rapaz. Pega você no Saara, põe você com essa choradeira lá no centro do Saara que aquilo vira Rio Amazonas. Para de chorar, Filipão. Faz esse time jogar, senhor. Vamos ao gol agora, se crede. O que escolheu foi o nosso Regi. Regi de Oliveira Fonseca. Olha o gol que ele escolheu. Vamos ver. Atenção. O ataque está acontecendo contra... Pô, mas gol contra o meu time, é isso? Foi um belo gol, está merecendo. Vou dar uma televisão, se crede, ele cinco conto para o Pato, que é o cara mais rico que tem. Tem que dar um delusco, esse jogador duro. Mas foi um golaço. Mas o Beck dormiu. Quem é esse Beck tonto aí? Quem que foi? Essas armações, hein? Parabéns, Pedro. Parabéns. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Mas ele mereceu. Ele mereceu. Parabéns, Pedro. Fala isso já no bom. Parabéns. Agora ele que não venha, não. Ele que não venha, não. A direção do programa está de parabéns. Olha lá, ó. Não, mereceu, vai. Foi uma excelente partida. Eu acho que foi irregular, porque ele tupicou no Beck. O golaço do Ricardo Oliveira foi feio. Fala aqui, que jogador tá aqui, não precisa de TV, todos eles estão ricos, né, gente? Foi o Ricardo Oliveira. Foi o Ricardo Oliveira. O Masterchef já tá ali com a frigideira, estão fritando o ovo. De pata, que é o melhor ovo que tem, é de pata. Não é de galinha. Vamos falar do Rogério Senne, que assinou com o Cruzeiro. Esse rapaz vai terminar na seleção brasileira. Ele não deu o cano no Fortaleza, que é hoje na Rádio Bandeirantes. O presidente Eduardo Paz desejou boa sorte pra ele. O Rogério Senne botou o futebol do Ceará, botou o futebol do Ceará no mapa. Parabéns, Rogério Senne. Nunca falei que você, Rogério, ceneava nos pênaltis. Já chegou por lá, já foi pra Belo Horizonte. E vamos combinar, né, que o Cruzeiro tava precisando mesmo. Acho que vai ser bom pros dois lados. O senhor Casares, que tem um filho que adora cachorros, então é uma pessoa boa. Porque a melhor invenção que Deus fez foi criar cachorro. O cachorro é o grande amigo do homem mesmo. Então fale do Rogério Senne. Volta a imagem, por favor, ô Regi. Milton, o Rogério é uma pessoa determinada quando jogou e muito determinada como técnico. Ele vai ter um futuro brilhante e o Cruzeiro vai começar a ter bons resultados. O que ele fez com o Fortaleza é um trabalho digno de louvor. Ele é aplicado, dedicado e eu fiquei muito feliz. Ele é importante pro futebol brasileiro. O que o presidente do Fortaleza, Eduardo Paes, na Rádio Bandeirantes hoje, falou do Rogério Senne, é um negócio impressionante. Impressionante. E a proposta foi irrecusável. Igual o burro do Denilson Show, que ao invés de ir pro Real Madrid e pro Barcelona, por caso de dinheiro, ele foi pro Betis. Mas você tá babando aqui em cima de mim. Vai por mim que a dentadura tá solta, hein? Não, eu vou lá no donto com. Vai por mim que a dentadura tá solta, irmão. Pra gente encerrar o programa em alto nível. Eu babo. Eu babo de emoção por conviver com o senhor. A dentadura tá solta, hein? O convite tá feito. Você tem que trazer o Benê. Você tem que dar metade da tua fortuna pro Benê. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos. Eu dou a metade e você dá a metade do senhor pro cara lá que te... Quem? Dá pra mim, Crisão Boleza. Eu posso dar pra mim. Ai, ô. Faz o chequeão, faz o chequeinho. Vamos fazer isso, então? Vamos, toma. Aí eu levo desvantagem. Alô, Dito Dino no céu. Alô, Edson Corvino, Itapiratiba. O teu pai foi maravilhoso. Gente, vem aí o Masterchef. Boa noite, Brasil! Vai ganhar pouco, mas não é de vento. Domingo que vem a gente tá de volta. Um beijo, tchau. Valeu.